Fala meus dragões e dragoas deste mundo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos, dragões! Se vocês gostam dessa série aqui no canal, deixa aí o like que é muito importante pra gente continuar, beleza? E ó, tô muito brava, porque eu achei que eu tinha perdido o meu arco lá no último vídeo que ele tinha quebrado, eu nem vi. A questão é que parece que eu dropei ele, sei lá, ele desapareceu da minha mão. Será que eu dropei ele? Será que se eu for lá eu vou encontrar ele? Não. Mas eu vou tentar? Eu vou tentar. É até porque eu acho que já passou muito tempo, né, ele já pode ter desespawnado se realmente eu dropei ele sem querer, o que eu acredito que não. É, eu não sei, pode até ser, né, já que eu sou lerda. Ó, quantas obsidianas a gente conseguiu? Uau! Uma obsidianas? Uau, Sherry, parabéns, uau! Ai, é triste a vida do gamer. Gente, mas eu vou voltar lá? Inclusive, pra que eu tô subindo essa escada? Vamos não perder tempo? Eita, eu apaguei todas as mortes. Ah, não. Mas é que, ó, dragão boladão, é mais ou menos perto. Não! Eu achei que eu ia sair lá em cima. Opa, que nem o chuchu, hein? Tem outras paradas aqui. Ué, não tem monstro? Eu tô no normal. Que coisa boa, menina, não tem nenhum bicho aqui. Coisa boa. Deixa eu voltar lá pra casa. Eu achei que eu ia sair, que eu não ia sair debaixo da terra. Nossa, eu vi a montanha, eu achei que era dragão. Tô ficando louca. Nossa, essas galinhas também tá me deixando louca. Tá cheia de galinha ali, ó. Crescendo ainda não, as bendita. Tá, mas vamos... Tem chance de eu achar meu arco. Vamos correndo. Meu arco era tudo pra mim. Eita, isso aqui eu não podia deixar perder, não. Ai, foram embora? Três ainda, meu filho. Agora só sobrou um. Mói, louca, eu tô com pressa, por favor. Valeu, perdendo tempo. Mas eu acho que nem vai adiantar, gente. Eu acho que... Se eu tiver dropada, eu já perdi. Não é impossível. Chegamos na cena do crime. Não foi nessa aguinha aqui, não é? Nossa, gente, se eu achar o meu arco, eu vou ser a pessoa mais feliz do universo. Até porque vai ser impossível. Ah não, gente, eu já desisti. Eita, ah não, é tinta. Nossa, que susto. Escutei alguma coisa entrando aqui, mas era só tinta. Ai, não tá fácil. É, galerinha da internet, foi isso? Já era mesmo o arco? Tô muito triste. O que eu achei aqui foi mais algumas iscama. Eu ia falar isca. Isca de dragão, isca de dragão sou eu mesma. É, galerinha da internet, é isso. Tô triste. E me disseram o seguinte, que esse arco aqui de dragão... É o seguinte, galera, se preparem. A gente vai conseguir usar. Porque ele é pra usar com... Não é com flecha normal. Então todas essas flechas normais aqui que eu tenho... É, são inúteis agora. Porque a gente vai precisar de flecha de dragão. Ô, galinha! Nossa, que saco gritando na minha cabeça. Deixa eu sair daqui. Eu tô aguentando esse teste galinha aqui. Aqui está melhor. Agora a gente pode usar um flecha... Como é que é? Flecha de ojo de dragão. Cadê ojo de dragão, flecha? Essa aqui, ó. Dragon bone. Nossa, menina. Ai, mas tinha que ser assim difícil? Eu achei que levava flint. Pena, não. Wither bone chart. Toda a nossa farm de galinha. Vai por água abaixo? Vai por água abaixo. É isso. Isso daqui também dá pra usar. Daí tem essa daqui também. É tudo complicado de conseguir, né? Fácil não, não é mole não. Mas são as que funcionam. Ó, tem um monte de flecha diferente e diferenciada. Isso aqui é do Quark. Será que funciona essas coisas? Acho que não. Ó, ali a flecha explosiva. Mas enfim, isso daqui eu acho que só vai funcionar com arco normal. Então o que a gente pode fazer? A gente vai usando os dois arcos, né? Por enquanto. Fazer o quê? Já gastei fazendo tudo de flecha mesmo? Pra gente conseguir o Wither bone, a gente pode ir tentando ver se vem umas cocatrices aqui e a gente mata. É, a gente vai precisar desse negócio. Ou acho que no Nether também é fácil de conseguir. Aí quando eu consigo um tanto de pena, não serão mais necessários. E ó, seguinte, hoje nós vamos para o Nether. Porque a gente ainda não foi pro Nether. Precisamos ir urgentemente. Agora que eu lembrei que eu usei toda a obsidiana que eu tinha e coloquei no teto. Ai, não sei. Precisava ter deixado pelo menos pro portal. Gente, esse negócio de Wither bone é tão difícil. Que eu só tenho um, ó, que eu consegui daquela cocatriz. Não é fácil. Mas antes de ir pro Nether, a gente podia ir lá, né? Naquele dragãozão boladão. Que deve ter uns itens bons lá pra nós. Vamos agora? Bora, 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 bora. Ui! Já viu o Dima aqui? Não acredito que eu vim sem fazer tocha. Sou assim. Que isso? Curse of Venge. Quem é que vai querer ficar com esse negócio? É uma maldição. Quem é que vai querer um livro encantado disso, Minecraft? Eu, hein? Quem é que bota esse estranho como tesouro? Muito afrontoso. Pra quem tá meio perdido, esse ninho aqui tá vazio. Porque é o ninho daquele dragão que a gente matou no último episódio. Se você ainda não viu, vai lá assistir porque tá babado. Babadíssimo. Era outro dragão. Está assim que só fala isso. Peraí que eu quero chegar nas esmeradas tudo desse ninho. Farmar tudo também pra comprar daqueles villas de lá. Mano, ainda tem uma mina aqui, ó. Eita, coisa boa. Esse lugar aqui vai ser bom, hein? Bora farmar, galera. Eu preciso de mais tocha. Uou, looting! Eu já tenho looting. Mas tá bom. E também achei um com esse reading que eu não sei o que é. Não me lembro. Eu já vi, mas eu não me lembro. Flame, flame é bom, hein? E power 3. E fiz... Mentira! Não, para tudo. Eu tô emocionada. Era tudo que eu precisava. Eficiência. Galerinha da internet. Eficiência 4. Cadê? Não tô nem acreditando. Eita, baúzinha abençoada, hein? Eita, nasguinha. Eu achei que ia custar pra gente conseguir uma eficiênciazinha. Que eu ia ter que farmar uns XP. Custar, conseguir. Não, mas deu tudo certo. Nosso banqueiro vai ficar pronto mais cedo do que eu esperava. Regra número 1 do Minecraft. Nunca cabe para baixo. E o que a lerda fez? Ah, já morri. É isso. É isso? Não tem mais jeito. Acabou. Ou não. Ah, meu Deus. Não acredito que eu fiz isso. Olha, mas os humilhados seriam exaltados, viu? Vou falar pra vocês. Fire Protection. Que isso? Mano, nem... Nossa Senhora, é muito encantamento. Eu tô com muito livre de encantamento. Ah, rendeu. Demais ter vindo aqui, rapaz. Finalmente um diamantezinho. Até obsidiana e tô achando aqui nesses baús. Nossa, vai estar dando muito bom, galera. E olha só a quantidade de esmeralda que eu já consegui. Com fortuna 3, tá muito top. Isso daí é tudo coisa que eu não preciso porque eu sou rica. Rica! Inclusive isso aqui. Isso aqui é bem neofatrópodes, viu? Antes que alguém fique em dúvida aí. Não sei disso não. Nossa, que susto. Diamante. Não tô encontrando não, mas esmeralda. Negócio que tá muito bom. Pior é que a maioria tá muito em cima. Acho que agora as que restaram... As esmeraldas que restaram estão no teto. Vai ser muito difícil de pegar. Mas eu não vou deixar pra trás não. Cadê as bonitas? Ah lá, ó. Olha pra lá. Ah, tem diamante lá também. Nossa, é muita coisa. Acho que é melhor eu subir e ir por cima. Péssima ideia esse negócio de vir aqui por cima. Porque eu tenho que quebrar muito broco. Muito broco! Eita, que susto. Ai, galerinha, quer saber? Vou deixar essas últimas esmeraldinhas aí e depois eu busco. Tem bastante, né? Mas depois eu busco. Até porque eu já tô com um pack de esmeraldas. Já tô com o inventário cheio. Ai, eu tô ansiosa pra fazer isso. Colocar a eficiência na minha picareta. Gente, esse momento é nosso. Fortuna 3 e eficiência 4. Arrasamos. Sim, ó, claro. Agora faltam poucas obsidianas pra gente ir pro nether. Ah! Eu ia voltar pra fechar, mas deixa. Não tem problema essas galinhas caírem aqui, não. Ó, agora vai mais rápido. Que gostei de ver. Nossa, tá tão rápido que eu tô até empolgando. Chega, né, Shory? Quando precisar de mais, se busca mais. E agora é só fazer um flint steel e partir o nether. Não sei por que eu tô empolgada pra ir pro nether. Nem devia estar. Vai ser treço. Pra quem não entendeu ainda a bagunça que tá aqui, assiste o último episódio. Viu que vocês vão entender que eu vou fazer um bunker aqui. Pestar essa baderna. Depois eu arrumo. Paciência, galerinha da internet. E vocês também. Cala a boca. Esse bicho não cala a boca nunca. Eu podia fazer mais flecha, né? Pra ir pro nether. Acho que ia ajudar. Eu gastei. Acabou que eu gastei minhas flechas e tudo com aqueles bichos que estavam lá. Com o esqueleto. Lá naquele ninho. Podia fazer mais, não. Tão, tão, tão de pena. Oxe, era. Vamos pegar mais uns flints aí. Vamos. Aqui, ó. Ai, pera. Antes que eu esqueça, eu acho que tinha um encantamento top aqui pra minha armadura. Esse daqui eu vou colocar no pé. Vamos ver se vai funcionar. Eu tava esquecendo. Vai ser nessa armadura mesmo. Aquela lenda. Ok, mas não era esse. O mais importante era pra proteger minha armadura. Deixa eu ver. Protection 4. Power 4 eu já tenho no meu arco. Então acho que não. Acho que eu vou usar essa daqui na roupinha pra colocar protection. Acho que vai ser o mais útil desses tantos de opção que a gente tem aqui. Fire Spectre também é muito bom, né? Mas a maioria dos dragões que a gente encontrava vai ser de fogo mesmo, então, né? Aqui, ó. Fire Protection. Esse daqui vai ser bom pra gente colocar na armadura. Knockback 2. Não gosto muito de knockback. Aqui tem Blast Protection, né? Ou Respiration 3. Vou colocar todos. Aqui, no chestplate, eu vou colocar o quê? Blast Protection. Blast Protection. Deixar tudo brilhando. Na calça, eu vou colocar Fire Protection. E no capacete, eu vou colocar esse outro aqui. Que é Protection 4. Tá bom. Tá ótimo. Beautiful. Toda brilhosa. Olha lá. Ó, a escalinha já cresceu. Então pode ir embora todo mundo. Que eu não aguento mais esse barulho na minha cabeça. Eu podia melhorar a minha espada também, hein? Eu bati no doquinho, se querido. Desculpa, Sebastikão. Meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Tadã! Gastei meus únicos dois diamantes que eu achei hoje. Isso acabou meus diamantes e tudo. A gente tá muito pop de diamantes nessa série. Socorro. Gente! Minha botinha tá funcionando. Olha aqui. Vocês viram? É pra isso que serve mesmo. Ó, vou transformar isso aqui tudo, ó. Em florzinha de volta. Cadê minha casa? Ok, vamos ignorar isso. Gente, olha. Vai voltar tudo a ter florzinha. Que lindo. Sim, eu queria esse encantamento só pra ter florzinha na minha casa de novo. Exatamente. Deu tudo certo. Dá alguma proteção esse face feed? Não, não dá nada. A diferença é isso daqui, ó. Que eu vou fazer florzinha. Eu acho que eu vou fazer florzinha em todo chão que eu andar. De terra. Voltou as florzinhas. Ih, rapaz. Eu acho que é em todo mesmo. Vamos testar aqui na frente, ó. Que não tem florzinha. Ah, fala sério. Que bonitinho. Por onde eu ando tem florzinha. Olha. Peraí, ela sumiu. Pensei que alguma tinha desaparecido. Faz isso comigo, não. Será que desaparece? Acho que não. Vamos ver. Depois a gente confere se vai estar aqui de volta. Ai, adorei. Ó, eu consegui pouco flint quebrando esses gravel aqui. Tô cansada de quebrar gravel. Vamos assim mesmo. Vai dar tudo certo. Nós estamos fortes. Só que não muito. Nosso portalzinho provisório eu vou fazer do outro lado. Depois eu pretendo deixar ele bem bonitinho. Não se preocupem. Por enquanto vai ser o quadradão de sempre mesmo. Ih, galera. Olha o que eu descobri. Não dá pra colocar as coisas em cima de onde tá com a florzinha. Florzinha. Eita. Mas dá pra quebrar a florzinha, pelo menos. Ah, que da hora. Da hora não, né? Podia dar pra colocar as coisas em cima assim. Que negócio é isso? Lá naquele bioma dá. Deve ser porque as florzinhas de lá já nasceram ali, né? Mas vambora. Sem mais relação, Sheldon. Vambora pro Nether. Uh, mas eu posso esperar. Que saudade de ir no Nether. Mas realmente já faz muito tempo que eu vou pro Nether na minha vida. Tadã. Finalmente o Nether. Até que não é um lugar tão horrível assim. Não podemos esquecer de fazer o waypoint pra voltar pra casa. Portal. Tá salvo. Agora estamos soltos. Vem em mim. Vem em mim, quartos. Vem em mim, XP. Vamos ver o que tem de diferente nesse Nether aqui. Como eu tô com uns mods aqui que eu não conheci antes. Então pode ser que eu mostro uma parada diferente aí. Nossa, esse negócio de eficiência é brabo demais. Eu tô vendo então um bicho ali, ó. Ops de ânido, nada aqui. Acho que esse bicho é brabo pelo que eu me lembro. Yes! Cadê? Foi, foi. Ele é brabo, mas eu sou mais, né? Oi, Zobby, irmã. Quanto tempo? Ah, pronto. Vocês tão vendo aqueles foguinhos azuis ali? Isso daí tem no Minecraft 1.16, né? A nova versão do Minecraft. Então quer dizer que eles tiraram essa ideia do biome zooplante? Porque eu imagino que seja biome zooplante aqueles foguinhos. Realmente não me lembro. Meu bode é horrível. Ai, que susto. Nossa, esse bicho é muito chato. Olha o tanto de vida que ele tem. Ele tá fazendo barulho de galinha? O que? Por que você aviçou o Powder? Não sei por que você aviçou. Alguém sou bem com o Toninho. Curse. 10 minutos de Curse. Tá. Vamos explorar. Olha que bonito esse nenzinho. Beautiful. Que isso? Blaze Powder. De onde eu tirei isso? Será que é do Frozinha? Ah, dá pra gente fazer esses terrários. Eu quero muito colecionar isso. Mas a gente precisa do encantamento. Ele não deve ser mostrado pra pegar isso daqui. É, precisa. Muito em breve, eu espero. Mano, aquele lugar ali é a fortaleza diferente? Tá muito diferente. Gente, opa, isso daqui é da hora quando a gente precisar de Bunny Meal. Sabe que não precisa não. A gente tá com o osso em excesso, na verdade. Dá uma olhada aqui pra cá. Tá. Aquilo ali não é a fortaleza. E eu nunca vim nesse lugar. É do Quark, né? Dá pra ver que tem as bandeiras piratas. Isso é a fortaleza pirata no Nether? Que negócio que é esse? Preciso averiguar. Pegar uns blocos. A gente já tem uns blocos aqui, né? Acho que dá pra ir assim. Acho que vai dar. Vamos lá. Sheldon. Bad Wars. Saudades. Será que vai dar? Acho que vai. Por que fizeram treino no meio da lava? Me explica. Olha o formato desse negócio aqui da hora. Isso. Bora entrar. De qualquer jeito mesmo. É bem alto, né? Acho que eu realmente nunca vim num lugar desses. Nada. Pra mim isso é nada. Por que tem uma tocha de redstone aqui? O que tá acontecendo aqui? Tá tudo bem? Vê se não tem nada de trap escondido. Vai saber, né? Ok. Aqui era a entrada. Como que eu subo? O... Ah, tá. Tem uma escada ali. Ih, morreu. Lamento, esqueletinho. Eita. Beijo. Não. Sério que eles botaram uns baús com nada? Nesse negócio? Talvez deve ser... É pra cima. Wither. Muitos. Wither. Será que é gerador de Wither? Porque se for, isso é muito top. E eu gostei. Nossa. Acho que é spawner de Wither aqui. Nada justifica essa quantidade de Wither aqui não. Pera, 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 pera. Drop of evil, Wither bone. Eu quero mais desse Wither bone aqui, ó. E cabeça de Wither. Mano. Isso aqui é spawn de Wither. Eu tô feliz demais. Nossa. Me enxaca, ó. Alguma coisa me dá dano. Ah, tá. Não, que eu tô com o Wither effect. Vou quebrar só em volta. Pra colocar um bloquinho melhor, né? Que não seja muito perigoso. Vai ficar spawnando aí. Nossa. Tô feliz. Vou botar umas tochas. Isso aqui não vai dar pra colocar. Ó, tem outro lugar desse ali na frente. Bom, gostei. Mano, eu vou marcar esse lugar aqui. Spawn de Wither, show. Aqui tem uma coisa diferenciada. Esse sapling aqui que eu não sei do que que é pra game server. Runa vermelha é bom. E sela. Mais runas coloridas. Isso daqui, pra quem não sabe, é pra gente colocar. Na nossa espada ou qualquer item. Pra ficar brilhando. Daí fica brilhando da cor que tá aqui, entendeu? Eu acho legal. Eu gosto dessas coisas bregas, cês sabem. Ai, tá bom aqui. Celas. Não. Se eu precisar, eu volto aqui pra buscar. Não preciso eu ficar pegando, né? Pra encher o inventário. Nha. Magma Cube. Aqui tá lotado de Magma Cube. Tô presa. Calma, Sheldon. Deve ter spawner aqui de Magma Cube. Com licença, senhores. Deixa eu só comer. Pelo menos eu vou sair daqui com bastante XP. Ai, bicho. Vai, vai, tá. Tá mais doce. Isso. Ainda tô ouvindo muito barulho. Deve ter mais por aí. Lá em cima, sei lá. Ai, que bonitinha a runa amarela. Ai, e agora? Tô viciada nessas runas. Quero tudo. Vou me pegando até não dar mais. Aproveitar pra pegar netherwatch também. Ih, lasqueira. Tá faltando é espaço. Muito mais demôniozinho aqui em cima, não falei? Que chato. Ainda bem que eu melhorei minha espada antes de vir. Eu só não morri ainda pra esses bichos por causa da Fire Protection, viu? What? É o ovo do dragão, do mod Dragon Mounts. É o primeiro que eu encontro ir no nether. Meu Deus. Como que pega? Ou seja, eu vou ter que fazer minhas pesquisas intensas aqui, porque eu não quero quebrar esse ovo, não. Peraí, deixa eu ver se não tem nenhum bicho aqui perto. Vamos me esconder aqui. Eu não quero que quebrem esse ovo. Eu achei que era do Quark, mas é do Dragon Mounts esse negócio. Galera, pelo que eu pesquisei, a gente pode só pegar o ovo assim, ó. Eu tenho o ovo de dragão. Nether Dragon. Nether Dragon. Olha só o que dá pra fazer com as escamas dele. Não precisa da gente matar o dragão pra ter a escama dele. Pelo que eu vi, só a gente cortar ele com a tesoura, a gente vai ter a escama dele. Daí a gente pode fazer essas armaduras que eu não gostei muito, não. Eu quero aquela que eu mostrei pra vocês lá no início da série, que é esse daqui, ó. É o meu sonho de dragão. Dessas escamas aqui, ó. Que é o Sunlight. É muito lindo, olha. Que coisa mais linda. Esse do nether não é bonito, não. Mas é assim que a gente vai começar a nossa coleção, né? Desse mod. Ai, tô feliz que eu achei mais o dragão. Não sei como é que choca. Mas até o próximo vídeo nós vamos descobrir. E o vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, que é muito importante. E, ó, eu acho que até o próximo vídeo a gente já vai ter nosso bunker sim. É só eu voltar, pegar mais algumas oves de anas e colocar lá na parede. Pronto. Vai ficar beauty. Então é isso, galera, ó. Assiste outro vídeo aqui no canal. E até a próxima. Beijo no coração de todos. Fui. Tchau, pessoal.